Música Oi pessoal, eu sou a Gisele Itamamar, eu faço parte da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. A gente está começando mais um live empreendedor. E hoje a gente está com a presença do Alexandre Basso, que é da Bamberg, e o Rodrigo Palermo, que é o consultor aqui do Sebrae São Paulo. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos lá, e se vocês quiserem mandar perguntas específicas para os dois, a gente está aqui de olho no Facebook e nos comentários o que a gente faz. E para começar, a primeira pergunta vai ser para o Alexandre. Alexandre, eu queria que você me falasse como começou a sua relação com a cerveja e como começou a Bamberg. Eu sou engenheiro de alimentos e eu sempre gostei de biotecnologia, fermentação e também de bebida alcoólica. A única coisa que eu gostava de beber, que eu gosto de beber, é cerveja. Eu tomo vinho, tomo, se tiver, mas o que eu gosto realmente é cerveja. E daí eu me interessei por cerveja como um consumidor. Na época estava chegando cerveja importada no Brasil e queria saber o que era aquele aroma, aquele sabor diferente do que a gente tinha disponível no mercado. E daí fui estudando mais a parte técnica até ir cada vez mais se aprofundando. E quando eu vi, já estava envolvido no projeto da Bamberg. Mas entre a Bamberg sair do papel e fazer a primeira batelada demorou em torno de quatro anos até escolher o lugar. Eu, a minha família não é de Votorantim, de Sorocaba, ali da região. Eu morava em Piracicaba. O meu sotaque é de Piracicaba, não é de Votorantim. E daí eu fui para lá por causa da cervejaria, compramos terreno, construímos barracão e qual que seria a ideologia da cervejaria. Até fazer a primeira batelada no dia 18 de dezembro de 2005. E aí você foi uma das primeiras cervejarias artesanais que surgiu no Brasil? Teve no final do século passado, em 90, por aí, teve uma onda de cervejaria artesanal, só que poucas delas resistiram. Eu não sei se o momento não estava adequado, eu não lembro também direito como que foi o que eles fizeram para dar errado ou o que não fizeram. E depois de 2000 para frente, veio essa geração nossa, que a gente está ali entre os primeiros dessa nova, dessa última geração de cervejaria, que não para de crescer. E, Rodrigo, o mercado cervejeiro é um mercado que desperta muito interesse de pessoas que querem abrir o próprio negócio, enfim. Qual que é a sua avaliação sobre o mercado cervejeiro? Tem potencial? Perfeito. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo e faz parte um pouco da cultura do brasileiro. A cerveja, né? É comum você... Festa, churrasco, encontro. É uma bebida que faz parte do nosso dia a dia. E o Brasil faturou ano passado 74 bilhões em cerveja, no mercado cervejeiro. E as cervejas artesanais respondem por menos de 1% desse mercado ainda. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito grande ainda. E, Alexandre, o que você acha do mercado cervejeiro? O que você acha que foi um ponto importante para a Bamberg crescer e se tornar referência hoje? Eu acho que o mercado continua crescendo muito e bem rápido. Eu concordo também que ainda tem muito para crescer. Eu acho que, apesar do momento econômico não estar muito favorável para começar uma empresa, para investir, talvez, às vezes, vocês saibam melhor do que eu, mas eu acho que a cerveja artesanal continua crescendo por ainda ser novidade em muitos lugares do Brasil. Tem lugar que ainda não tem nenhuma cervejaria, tem região totalmente abandonada de cerveja artesanal. E é fácil porque você consegue chegar lá, falar direto com o seu consumidor e ser um pioneiro nessa região. Mas eu acho que agora vai chegar no momento de dar uma peneirada no mercado. Se alguém entrou para investir, ganhar um dinheiro rápido e sair, ele talvez aproveite para sair nesse momento e vai ficar só quem realmente quer encarar a cerveja artesanal como uma profissão. E o que você acha que foi um ponto importante para a Bomberg crescer, enfim, se sustentar no mercado e crescer ainda? Eu acho que a gente tinha como foco principal, desde o começo, fazer uma cerveja boa. Não sei se, talvez todo mundo que comece uma cervejaria pense nisso, né? Mas o foco principal nosso sempre foi o produto. A gente sempre investiu em equipamento, em tecnologia. O artesanal não está ligado se chegar em uma fábrica lá e ver a pessoa com uma colher de palma estendo em uma panela. Pelo contrário, a cerveja depende de muita tecnologia porque é um produto que estraga muito rápido, deve estar suscetível à contaminação. Então, o nosso foco principal sempre foi o produto. Eu acho que a gente seguiu a meta, o plano nosso de ideologia, do que era para ser a Bomberg, mesmo com toda a diversidade que aparecia, a pessoa falando, não, se fizer o contrário, vai dar certo e tal. A gente manteve a linha, acreditando naquele pensamento inicial e avaliando, né? Também, se não era muita teimosia, se estava dando certo mesmo. Então, acho que a gente teve uma coerência na nossa história, mantendo o projeto inicial e paciência também para esperar tudo evoluir e dar certo ao longo dos anos, que não é no primeiro ano que vai dar certo. A gente tem uma pergunta aqui do Wallace, que ele está perguntando quais as dificuldades que uma marca de cerveja tem para entrar no mercado das grandes capitais como São Paulo. Você teve dificuldade? Tem dificuldade? A gente estava conversando isso antes de começar. São Paulo, a gente entrou desde 2008, 2007, com chope primeiro, depois garrafa. E São Paulo, para nós, sempre foi muito fácil plantar. É uma cidade que, desde o começo, recebeu a gente muito bem e espalhou no boca a boca. Eu acho que depende de cada cidade. São Paulo é uma característica única no Brasil, eu acredito, assim, opinião própria, né? Opinão pessoal, né? Acho que São Paulo, ela agrega gente do Brasil inteiro, outras pessoas de outros países. E ela sempre recebeu bem quem veio de fora e aqui para trabalhar. E eu acredito que é característica do Paulistã, né? Talvez se a gente for para o Rio de Janeiro, para as outras capitais, seja diferente. Eu acho que não tem diferença do tamanho da cidade, entrar numa grande cidade ou numa pequena cidade. A grande diferença talvez seja se convencer a pessoa que passou a vida inteira dela bebendo uma única marca de uma grande cervejaria, a experimentar um produto, algumas vezes, dependendo do estilo, totalmente diferente do que ele estava acostumado a beber. Eu acho que a cerveja artesanal, ela não fala com classe social, não fala com tamanho de cidade, né? Ela fala com quem tem a mente aberta para experimentar uma novidade sem deixar se influenciar por uma propaganda de televisão, alguma coisa, a pessoa consegue formar a própria opinião através do que ela está experimentando. E Rodrigo, hoje, acho que quase todo mundo conhece alguém que faz cerveja em casa, né? Então, quem quer começar a investir nesse mercado cervejeiro, ele tem quais caminhos? Ou ele tem, não sei se alguém tem na cabeça, ah, o investimento é muito grande, tem que montar uma fábrica? O que você pode ajudar esse pessoal? Primeiro, assim, a gente pensar que não necessariamente ele precisa sair montando uma fábrica, né? A gente tem toda uma cadeia que está no entorno do tema cerveja, que pode ser explorada e que também tem muito espaço, né? Você tem desde o agronegócio, passando pela indústria, comércio, serviços e turismo, que está ligado aí nesse universo de cerveja artesanal. O importante é, como estava, inclusive, conversando lá atrás, né? O preparo da pessoa, saber o que ela, definir realmente o que ela pretende, né? Então, não basta assim, eu gosto de cerveja, então eu vou abrir uma fábrica de cerveja. Não é assim, isso acontece com qualquer mercado, né? Ele tem que se preparar muito bem para isso, né? Ele tem que conhecer daquilo que ele vai produzir, oferecer ou aplicar de serviço. Ele tem que também se preparar para a parte da gestão empresarial, né? As duas coisas são complementares. E esse mercado, assim, é muito amplo. Você pensar assim, não é só. Você pode ter hoje, você pode ter uma franquia de cervejas especiais que está comum. Tem o clube de cerveja, você tem um e-commerce, você pode ter uma representação comercial. Você pode vender produtos acessórios ao universo de cerveja, a bolacha, copo, uma série de outros brindes que estão ligados. Você tem a parte de mercado de importados, importação. Então, assim, você ainda tem vários setores, segmentos e oportunidades para você estar participando desse universo. Não necessariamente só com a micro cervejaria. Entendi. E, Alexandre, como que vocês atuam? Vocês têm a fábrica? Quais são os seus planos de crescimento? Você tem a cervejaria, que fica em Votorantim. Tem as Bamberg Express, que são nossos distribuidores oficiais. Tem, a gente tem um bar em Campinas também. E crescimento da fábrica, a gente vem crescendo desde 2005, o primeiro ano nosso, depende do ano, mas de 20% a 25%. No ano passado, a gente fechou o ano com 27%. Foi uma surpresa muito grande para nós, esse crescimento. A gente começou esperando o pior ano nosso e daí passamos o ano inteiro correndo atrás desse tempo perdido nosso no começo do ano, na hora que nós vimos que... Porque a gente quer vender todas as minhas... Mas a ideia nossa não é também crescer a vida inteira, até porque a gente tem um limite de espaço físico lá no terreno, onde a gente não está. E também porque eu acredito que... Eu não acredito que quando cresce, perde a qualidade. Eu acho que quando você cresce, você tem dinheiro para investir mais em qualidade. Mas você vai perdendo... É muita coisa em volta que vai tirando o foco seu da cerveja. Ao invés de você fazer cerveja, você tem que estar assinando um papel não sei na onde, alguma coisa assim. Então, o foco nosso é manter cada vez mais regional, atender num raio de 150 quilômetros. Lógico, nós não vamos deixar de atender... Tem cerveja nossa em Belém. Pô, é bem legal ter a cerveja em Belém. Mas nunca vai chegar da mesma forma que chega a cerveja nossa em Sorocaba, São Paulo, Campinas, que aqui é a região onde a gente está. Não fala nem da forma de qualidade, mas aqui a gente fala direto com o nosso consumidor, ele conhece a fábrica, conhece a nossa história. E lá, às vezes, é mais uma cerveja que está disponível no mercado, sem ter essa ligação afetiva. O Eduardo está perguntando, chope ou cerveja? O que é melhor para vender? Hoje, é chope. Dois anos para cá, a garrafa começou a diminuir o volume de venda dela e o chope aumenta até por uma questão financeira. O chope sai mais barato para a pessoa consumir, seja no bar, como ele comprar o barril e levar para a casa dele, fazer um churrasco, um jantar na casa dele. O chope é melhor para a cervejaria, a gente paga menos imposto, ele é melhor para o dono do bar e ele é melhor para o consumidor. Então, o chope, todo mundo ganha com ele. Eu estava comentando lá atrás do preço do imposto. E tem uma moda agora também, que o pessoal está levando o vasilhame até a cervejaria e para poder comprar com preço mais acessível para levar para casa. Então, isso também tendeu um pouco a aumentar as vendas do chope. E isso aí vai de encontro ao modelo que vocês têm, o Urban Mag Express? Você pode explicar para a gente o que é esse modelo, como funciona? Urban Mag Express são lojas nossas focadas para atender o consumidor final, pessoa física. Só que, naturalmente, ela acaba atendendo também o bar, o restaurante, o imporo, a pessoa jurídica. E ela atende tanto com chope quanto com garrafa. Lógico que o foco principal é o chope. A gente empresta o equipamento, entrega, instala, vai retirar. E, lógico, a gente não consegue abrir muitas lojas. A ideia é iniciar a ser uma franquia. Mas, como quando abre uma loja num território novo, ela acaba puxando um volume interessante. Isso aí sobrecarrega a fábrica. Então, a gente abre uma, espera ver, atingir o equilíbrio. Daí abre outra. E, até agora, todos eram, a cervejaria tinha parte na sociedade. A primeira que a gente está abrindo, sem a cervejaria ter parte nenhuma, é em Mogi. E acredito que daqui a uma semana ela já está inaugurando. E, Rodrigo, é muito disso também. O empresário tem que estar atento ao que está acontecendo. Você estava comentando dessa moda de tomar o chope ou levar o vasilhame, ou essa confraternização em casa e alugar a chopeira. Tem que estar sempre atento a isso. A própria questão também da crise, que a gente sabe que é temporal, que uma hora vai passar, só que você tem que estar preparado para o quê? E qual é a sua estratégia que você vai estar trabalhando em cima de momentos como esse? É um mercado que também é um pouco sujeito a alguma sazonalidade. O verão tem um comportamento completamente diferente do inverno. Apesar do gosto da cultura brasileira, que todo mundo toma, mas o consumo é muito maior no verão. Então, o empresário tem que estar atento e preparado para esse tipo de coisa. E, Alexandre, vocês também fizeram, fazem ainda rótulos de cervejas de bandas de rock. Como que isso começou? Você pode dar alguns exemplos. E como que esses rótulos refletiram nos seus negócios? Começou com duas bandas, só que correndo paralelo. Foi coincidência as duas. O Sadie, que é baterista do Nenhum de Nós, todo mundo que participa dos eventos cervejeiros conhece o Sadie, porque ele é cervejeiro tanto de bebê, ele estuda cerveja, ele é engenheiro químico e ele conhece tecnicamente a produção de cerveja. E daí, um dia, que eu estava conversando com ele, surgiu a ideia de homenagear uma das músicas da banda, que é a Camila Camila. Ela estava fazendo, não sei, acho que 20 anos, alguma coisa assim. E a gente resolveu fazer uma cerveja para harmonizar com a personagem principal da música. Porque eles relatam que ela sofreu uma agradecção ao namorado e tal. Então, essa cerveja, ela começa delicada, o estilo dela é Bohemian Pills, e logo vem a potência do lúpulo, que é a força. Então, a Camila Camila, que é a personagem principal da música, ela era delicada, mas naquele momento ela teve a força suficiente para passar esse período ruim da vida dela. Faltava, acho que, uma semana para lançar essa cerveja, apareceu o Paulo, o Xisto da Sepultura, para querer fazer a cerveja deles. E daí a gente começou a fazer a cerveja da Sepultura, junto com a do Nenhum de nós. Daí, com o Nenhum de nós, eu conheci o João Barone, do Paralamas, que ele também é cervejeiro, tentou fazer cerveja na casa dele, e fizemos a cerveja do Paralamas, e através da Sepultura, nós chegamos no Raimundos, também a gente fez a cerveja deles, e depois o CPM. Eu acho que, é lógico, a gente está vendendo a cerveja, a marca deles está na cerveja, então não dá para falar que ela não é uma coisa comercial, porque essa, não, a gente não faria o projeto, eles não fariam o projeto também. Mas eu acho que mais do que a parte financeira, é a banda comprando a ideia, ajudando o movimento cervejeiro, através da divulgação de cerveja artesanal. Hoje uma pessoa bebe a cerveja do Paralamas, ele pode depois tomar uma cerveja Pilsen normal, uma cerveja defumada, criar curiosidade para outros estilos. E também a gente acredita que é uma colaboração dos dois lados, às vezes a gente também está divulgando o som da banda, que não chegava num público que só escutava outro estilo de música, e não estava muito ligado no som deles. Eu sou fã de todas as bandas do trabalho deles e fica mais fácil fazer a cerveja dessa forma e tentar fazer alguma coisa que honra a história deles. E tem essa identificação da marca com o rock, o que acaba, não sei, você já teve que recusar alguns pedidos de outras bandas, de outros estilos musicais? Já, já teve que. A marca nossa, naturalmente, ela foi voltando para o rock, seja pelos eventos que a gente faz, não faço cerveja só para quem gosta de rock, mas linguagem visual, tudo, é voltado para o rock. E eu acho que fazer uma cerveja de uma banda, de um estilo que eu não acredito no trabalho deles, ia ser uma coisa muito artificial, não acredito que fosse dar certo. Acho que a Sepultura foi a primeira, talvez tenha sido a primeira banda no mundo ter feito a cerveja deles. Mais uma vez, eles são pioneiros em alguma coisa. Sim. E estão aí até hoje fazendo cerveja, muitas bandas começaram com o projeto de cerveja e não deu certo, porque às vezes a banda não gostava de cerveja, cervejaria não gostava da banda, ficava uma coisa artificial. Então, acho que tem... Eu só aceito trabalhar no que eu acredito que é a mesma linguagem nossa. E, Rodrigo, quais são as dicas que você tem para quem quer investir no mercado cervejeiro? Legal. Que cuidados, enfim, essa parte de recomendação que o Sebrae, enfim, é o especialista. Bom, a primeira coisa que a gente recomenda sempre é que o empresário que está afim de abrir, participar de um negócio, é que ele faça uma autoavaliação, realmente, se ele está preparado para isso, se ele tem esse perfil empreendedor, né? Não é porque o cara gosta de uma cerveja, que ele vai abrir uma cerveja, que o cara gosta de cozinhar no fim de semana, vai abrir um restaurante, né? Então, ele tem que, primeiro, entender se ele realmente está preparado para isso, a dedicação, o trabalho que ele vai ter, né? Porque tem todo um glamour, né? De você, ah, estou fazendo a minha cerveja, né? Mas você tem todo um trabalho que está por trás disso, né? Então, ele primeiro precisa fazer essa autoavaliação e, bom, estou preparado para entrar nesse mercado, né? Aí, a segunda coisa que a gente fala é que se preparar com conhecimento mesmo, né? Conhecimento sobre aquilo que ele vai estar fazendo de atividade, então, se ele vai abrir uma micro cervejaria, conhecer tudo de processo produtivo, de fornecedor, de material, tem que se aprofundar mesmo com relação a isso, né? Não dá para ser amador nesse mercado e também tem que se preparar para a gestão da empresa dele, porque você tem esses dois conhecimentos, eles são importantes e paralelos e convergentes ao mesmo tempo. Então, você tem que se preparar para o negócio e para a gestão empresarial, né? Depois, a gente recomenda uma ampla pesquisa de mercado, né? Pode também ser feito em conjunto com tudo isso aí. Vai conversar com outros empresários que atuam no mesmo setor que você atua, vai conversar com os fornecedores, vai conversar com potenciais clientes, possíveis clientes, vai entender um pouco de todo esse processo, esse mercado, isso é muito rico, é muito importante, né? E aí, se preparar e fazer ou sair empreendendo. E, Alexandre, você é muito procurado por pessoas que querem entrar nesse mercado, que tipo de recomendação também você pode dar para esse pessoal? Eu ia até dar um palpite na dica do Rodrigo, porque eu achei que a dica anterior dele foi sensacional, não é porque você gosta de cerveja, que você precisa largar a sua profissão para trabalhar com cerveja. Se você é um excelente soldador, pô, a gente precisa de um excelente soldador no mundo da cerveja também. Se você é um excelente marqueteiro, a gente precisa também no mundo da cerveja. Então, gostar da cerveja não é o suficiente, realmente, para você abrir uma empresa. Eu acho que hoje eu vejo muitas vezes a pessoa estudando também através de internet. Pô, a internet é aquela informação rápida, que também é legal, às vezes fazer um link com alguém que está lá do outro lado do mundo. Mas não adianta, tem que comprar livro de mil páginas, sentar e ler o livro inteiro, porque é lá que vai estar detalhado fórmula, cálculo. Cerveja é engenharia, não tem como fugir muito de cálculo, do que a gente aprende no dia a dia da escola. E os amigos gostarem da sua cerveja não significa que sua cerveja está boa, porque normalmente eles estão bebendo de graça essa cerveja. E eles vão falar que está boa mesmo. Então, você tem que estar preparado para dar a cara aí para o mercado e escutar um cliente seu falando que isso é uma porcaria, que ele não gostou, que está muito ruim. E você tentar avaliar, ser crítico no seu produto. E faz parte disso aí. E é legal. Eu tenho certeza que no início, para até acertar a fórmula aí, para poder sair, e vocês devem ter... Não, às vezes até hoje chega, vamos supor, a pessoa pega uma cerveja dessa aqui que é preta, que ela não é doce. Ela é preta porque vai mal tostado. Ela é o oposto da cerveja preta que tem no mercado. Ele toma e fala, pois aí está estragado, é uma porcaria. E você vai ter que avaliar se realmente está uma porcaria ou se é o gosto dele que não está para essa cerveja. Mas tem muito consumidor novo entrando no mercado. A gente tem que respeitar o gosto, a opinião de quem está entrando, para não se tornar uma coisa muito cheia de regra. E a cerveja é diversão, é descontração. E tem a questão dos impostos também, que você estava falando lá atrás. Se você faz em casa, você faz ali a conta e acha que quanto você vai ter de lucro. Mas eu queria que você falasse também um pouco disso. De quanto que é cobrado de imposto da cerveja? O imposto é dividido em dois modos de cobrar diferente. O imposto da garrafa, a gente chega a pagar em torno de 70% de imposto. A grande cervejaria paga mais ou menos 20%, 25% de imposto. E o imposto do chope é igual para todo mundo. Por isso que o litro do chope é barato. Se a gente for comparar com o litro do chope da grande cervejaria, a gente sempre está mais barato porque a gente está com igualdade de competição com eles. Já na garrafa, a gente sai com uma desigualdade pagando três vezes mais imposto. Daí reflete isso aí no produto final. Tem um amigo meu, cervejeiro caseiro, dos bons, que faz cerveja caseira boa, e quando ele fazia o custo da cerveja dele, saia tipo 10% do custo da cerveja nossa. E eu não entendia porquê, mas ele não contava o gás que ele usava do fogão da casa dele, a água para lavar, toda a bagunça que ele fez. Não vendia, né? Cervejeiro caseiro não pode vender, daí não tem imposto. No tempo dele, como um monte de ouro, ele punha quanto ele gastou de mal, tem lúpulo, fermento, e fazia a continha lá. E durante uma conversa nossa com a consultora Karina Muniz, que é lá do setor de alimentação fora do lar, ela falou que um dos grandes problemas de restaurantes, enfim, é não ter esse serviço de harmonizar a cerveja com a alimentação, e às vezes o estabelecimento perde a chance de orientar o consumidor. Então a gente aproveitou a presença aqui do Alexandre para ele dar algumas dicas para quem tem um restaurante para saber que tipo de cerveja e que comida que é legal harmonizar. Você pode dar umas dicas para a gente? O princípio da harmonização da cerveja com comida, primeiro, talvez seja igual ao do vinho, mas eu não tenho noção como que é no vinho. Você pega a potência da cerveja com a potência do prato. Um prato leve, cerveja leve. Depois que você equalizou a potência do prato com a cerveja, daí é um gosto pessoal a harmonização por semelhança ou por contraste. Aqui eu trouxe três exemplos para a gente falar de harmonização. Primeiro, a cerveja Pilsen, um chope clara normal, uma cerveja clara normal, que a maioria do pessoal já bebeu, vai beber algum dia na vida. Essa cerveja, se a gente fosse falar como que ela harmoniza, seria com um peito de frango grelhado, um peixe no vapor, com uma comida bem leve. Quem está pegando um chope desse ou tomando uma cerveja dessa lombar, ele vai estar com torresmo, calabresa, feijoada, churrasco. Eu acho que a harmonização trouxe um público bem legal para a cerveja, abriu outros caminhos para a gente estar inserindo em alguns restaurantes a cerveja. Só que tem um momento que você quer se divertir com os amigos e a cerveja é uma bebida de diversão e a Pilsen, ela funciona dessa forma. Ela harmoniza o que se achar que deve harmonizar. Aqui uma cerveja, um estilo bem diferente, a cerveja defumada, house beer, ela é defumada porque o malte passou por um processo de defumagem semelhante a qualquer alimento, fumaça por um período de tempo. A gente vem defumando o nosso malte desde dezembro de 2015, pouca cervejaria no mundo defuma o próprio malte, normalmente você compra o malte defumado e ela tem aroma e sabor de bacon, no caso do defumado. Então, normalmente, ela é uma cerveja marrom com 5.3 e álcool, então não é muito alcoólica. Ela harmonizaria bem por semelhança com qualquer coisa que fosse defumada, exceto se for um defumado que ele é leve, como o caso de um peixe defumado, uma ricota defumada, daí a cerveja ia sobressair. E ela harmoniza bem também com churrasco, com feijoada, carne seca, queijo, como grana padana ou parmesão, o verdadeiro que forma o cristalzinho de sal nele, ela vai harmonizar bem. E aqui a cerveja preta, Schwarzbier, Schwarz significa preto em alemão, ela é preta por causa que o malte é tostado numa temperatura bem alta e ele fica com a cor preta e dá essa cor para a cerveja. Ela não é doce, ela é destringente, aroma de café, chocolate amargo, o sabor segue essa linha. E ela harmoniza também com grelhado, carne vermelha e com alguma sobremesa à base de chocolate ou com frutas vermelhas em calda também, ela vai harmonizar bem. São três estilos, hoje a gente faz, esse ano nós vamos fazer 28 estilos de cerveja, no Brasil tem disponível mais de 120 estilos de cerveja, então dá para harmonizar com qualquer coisa. É engraçado, às vezes, eu escuto uma pessoa falando assim, pô, eu não gosto de cerveja e eu penso, mas não é possível, tem 120 estilos de cerveja, será que nenhum vai gostar, e às vezes é isso, porque ela não gosta às vezes da cerveja que tinha disponível no mercado até alguns anos atrás e com essa gama grande que a cerveja artesanal está trazendo, é possível gostar de alguma cerveja. Eu queria também perguntar, trazer para a nossa conversa a questão do local, que você falou que está trabalhando bem isso lá na região de Votorantim, você pode explicar como que vocês, por que vocês quiseram resgatar isso e priorizar essa questão do local? Bamberg é uma cidade que ela está localizada em uma região da Alemanha chamada Franconia, está dentro do estado da Baviera, no sul da Alemanha, e tem 300 cervejarias na Franconia, em uma regiãozinha pequena, às vezes em uma vila de 2 mil habitantes tem 2, 3 cervejarias, e foi lá visitando a cidade, visitando as cervejarias, fazendo amizade lá, que eu entendi o que eles querem dizer com empresa familiar e que promove o comércio local. Quando você promove o comércio local, você não está só vendendo o seu produto, você está fazendo a economia da sua cidade girar melhor, você está promovendo turismo, gastronomia, você está falando direto com o seu consumidor final, se ele tem alguma dúvida, ele não vai mandar num saque lá, 0800, a pergunta, ele vai lá na cervejaria brigar com a gente, falar o que aconteceu que deu errado essa lota e tal. Então, eles vestem a camisa e com razão, eles não são espectadores da cervejaria, eles fazem parte da nossa história e tem muitos clientes nossos que a gente conheceu lá na fábrica e hoje a gente é amigo, vai pagando a casa dele no churrasco, o evento que a gente está fazendo mensal, também é promovendo ali pequenos produtores da região de queijo, pão, comida, hambúrguer e daí eles vão na fábrica mostrar o produto junto com a banda da região, cerveja da região, então vai formando um ciclo ali que vai todo mundo trabalhando junto e tentando fazer lógico, o tamanho nosso é pequeno, então é uma gota d'água ali numa região, mas é o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Bom, a gente já está caminhando para a nossa conversa final, queria perguntar primeiro para o Rodrigo se você tem algum recado que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que está acompanhando aqui o live. Bom, para aqueles que vão empreender no segmento, o SEBRAE está disponível aí para vocês na parte da gestão empresarial, não na parte técnica da produção da cerveja, mas na parte da gestão empresarial, nós temos aqui em São Paulo 33 escritórios espalhados no estado como um todo, tem à disposição de vocês também o nosso 0800, que é o 0800-570-0800 e também no nosso site www.sebraesp.com.br onde você pode buscar bastante informação referente a plano de negócio, a parte de financeira, fluxo de caixa, gestão, isso faz extremamente fundamental para quem vai empreender. E antes do Alexandre dar o recado final dele, eu vou fazer a pergunta do Greg, que ele está perguntando. A grande concorrência ajuda a divulgar esse mercado de cervejas especiais ou atrapalha por pulverizar as vendas? O que você acha, Alexandre? Ele quis dizer a grande concorrência entre os pequenos produtores? Não, eu acho que se a outra cervejaria está fazendo cerveja boa, está bem intencionada no mercado, ela vai ajudar o mercado a crescer. Eu não vejo como um concorrente não, acho que soma. Tem uma característica, complementando um pouco do, no caso da cerveja artesanal, que é muito comum, no mercado lá fora, e acho que aqui também está vindo da mesma forma, que tem tudo a ver com o que o Alexandre falou, a questão da comunidade, do entorno, do que tem em torno da micro cervejaria. E por serem micro cervejarias e não cervejarias de grandíssimo porte, tudo, tem muito espaço e muita oportunidade para conviver em harmonia, cada uma dentro do seu espaço, dentro do seu território, às vezes concorrendo um pouco uma com a outra, mas você tem muito espaço, muita oportunidade nesse modelo, nesse mundo de cerveja artesanal. E a concorrência é legal, porque você tem alguém no calcanhar seu ali fazendo com que você não dê bobeira, você tem que manter o ritmo ali. E Alexandre, você quer deixar um recado final e também queria que você falasse também do Facebook ou como que a pessoa consegue entrar em contato com a marca, às vezes tirar uma dúvida que a gente não conseguiu aqui discutir. Tem o site da cervejaria, cervejariabamberg.com.br, tem o Facebook barra cervejariabamberg, Instagram, arroba bambergbeer, beer em alemão, B-I-E-R. Acho que é isso, né? E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, ele pode entrar pelo Fale Conosco. Você, como a empresa é pequena, se ele entrar no site e mandar uma mensagem, vai chegar no meu e-mail. E obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho do Sebrae, que é sempre bem legal. Bacana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.